Rádio risquei Essa nega fecha um feitiço Entregou meu balança Agora não tô mais com a sua Sei que é o meu santo forte Eu vou lixar Eu vou lixar Nega Isso me enrede Vai balança, cara Nega De obaluai De obaluai Nega Nega De obaluai De obaluai De obaluai Nega 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 De obaluai Nega 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 Sua Nega 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 Viva